Oi Lelezinha, feliz aniversário pra você, muita coisa boa, muita saúde, muitas realizações, muita alegria, tá? Muita paz, que você consiga realizar os seus sonhos, que você seja muito feliz, porque você merece ser uma menina muito especial, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, curta muito seu aniversário. Tchau, tchau. Obrigado pelo carinho de sempre.